Salta do asso, olhem só o que é que acabou de chegar, vocês já viram pela capa, mas agora tem que ver o conteúdo do vídeo, olhem só que acabou de chegar aqui, um grelhador, deixa-me só tirar daqui o plástico, e já agora a caixa, por aqui para não atrapalhar a filmagem, ah, ah pois é bebê, chegou um grelhador para o nosso projeto, que digamos que eu não sei qual é que vai ser, eu tenho umas bielas, tenho uma Wastgate, ou Wastgate não sei dizer esta porra, agora chegou um intercooler, tenho lá já mais umas coisas, tenho um motor do cup, eu agora não sei o que é que faça daquilo, se monto um motor turbo, se monto no GTI, se monto no cup para onde para fazer um projeto turbo para pista, não sei, o que eu sei é que estou a conseguir reunir as peças todas, e agora chegou mais um intercooler, malta, este intercooler já é dos que se tem vendido agora mais recentemente, não é daqueles que tem os favos até à face, este tem os favos mais para dentro, outros mais para fora, mais para dentro, mais para fora, dizem algumas reviews da malta que percebe do assunto, melhor que eu, que assim tem um maior arrefecimento do ar, eu não sei, nunca experimentei, os ICs que eu tive sempre foram à face, mas digamos que sinceramente não acho que seja assim muito relevante, acho que é mais uma modernesse do que outra coisa. Malta, este IC é o típico universal, irá apertar aqui, e vão colocar na frente do vosso carro, eu tenho aqui a folhinha com as medidas que eu não sei de cor, ele é 550 de comprimento, 180 de altura e 65 de grossura. Epá, normalmente estes são os ditos universais, ele traz aqui umas tubagens que eu já vos vou mostrar, e estas tubagens sendo um kit universal, algumas irão dar para o vosso setup, algumas poderão não dar, salvo quando é ICs para kits específicos, kit para o S3, kit para vários carros, é aí sim, traz as tubagens certinhas, é só chegar e aplicar. Plug and Play, sendo assim um destes kits universais, certas tubagens poderão não dar. Eu tenho aqui já a caixa das tubagens, e vou-vos mostrar, é melhor pôr aqui, senão a gente não consegue abrir a caixa. Vou-vos mostrar aqui meia dúzia delas, olha, eles trazem bastantes silicones, traz as curvas, traz o silicone para perto das braçadeiras, traz bastantes silicones, e depois traz aqui um variado de curvas, um L, um U, traz aqui, este é um grau mais pequeno, traz aqui um tubo reto, traz aqui mais outro tubo reto, traz aqui mais outra curva, outro L, enfim, traz aqui um género de um mix de tubos e curvas que poderá-vos facilitar na vossa instalação do intercooler. Se faltar alguma tubagem, pois é questão de fazer, mais ou menos fazer uma ou duas do que ter que fazer toda a tubagem. Lembrando, este é um kit universal, não é um intercooler específico para carro específico. Este material veio todo da Max Pending Rods, lembrando, o código Yuri dá-vos 9% de desconto ou portos grátis, dependendo do produto, e este IC atualmente está a 124 libras, vocês já estão a ver o preço, trazem o IC, trazem estas tubagens todas, com as borrachinhas todas, por 124 libras. Destas 124 libras, aplicam o código Yuri, ainda têm o desconto. Eu vou deixar na descrição o link direto para este produto, caso vocês queiram mesmo um semelhante, e vou deixar também o link da Max Pending Rods. Já sabem, malta, partilhem estes produtos, eles vão me enviando para vos mostrar e vão enviando conforme vocês compram com o meu código. Quanto mais a malta comprar e partilhar, mais eles veem que o canal lhes compensa publicitar produtos deles, isto é nada mais, nada menos que um anúncio publicitário a um produto deles, que vai dar para eu aplicar nos meus próprios projetos, sejam eles qual for, dois para amanhã, eu não uso este IC, por exemplo, no saco, mas imaginando que eu compro futuramente um, sei lá, um Renault 5 Turbo, sei lá, um, agora foi um exemplo do Parvo, um Turbiei, pronto, poderei usar o IC. Malta, obrigadão, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, o meu Patreon, o meu Paypal, o meu Instagram, as minhas coisinhas todas, despeço-me, ai 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 que eu arranco a câmera aqui, despeço-me para vos mostrar mais uma vez o meu intercola, ué, ué, grande abraço e um grande gajo pessoal, gajo!